Bem, bom dia, para mim é bom dia, não sei que horas é que vocês vão estar a ver este vídeo, mas para mim é bom dia, estou agora aqui a ver o meu café e estava a pensar que, estava a pensar que nada, que estava a pensar hoje é o dia 30, primeiro a minha filha faz 7 meses, é super importante para mim, ela faz 7 meses, e estamos quase no final do ano e eu estive a fazer um monte de instastories, a rever o meu arquivo de stories e da quantidade de coisas que aconteceram este ano, foi tipo, inacreditável, nem sei bem o que dizer, foi um ano incrível, foi um ano que mudou completamente a minha vida. Eu todos os anos por acaso tenho este discurso, primeiro, este ano passou a correr, passou mesmo rápido, fogo, não estava nada à espera, isto é a primeira coisa que quase toda a gente da minha idade diz, tipo, o ano passou a voar e depois, este foi o melhor ano da minha vida. Portanto, estas são coisas que a maior parte das pessoas que eu conheço diz, passou a correr este ano, este ano, se calhar se foi o melhor ano da minha vida, não costumo ouvir tanto, mas eu dou por mim a dizer isto quase todos os anos, porque todos os anos tem coisas incríveis e eu sou uma pessoa que gosto de tirar, mesmo se fosse o pior ano da minha vida, eu iria tirar sempre coisas positivas deste ano e aprender que no ano seguinte eu não queria fazer tanto isto ou tanto aquilo, por isso, por isso, para mim, não há tanto aquela coisa de, ai, este ano foi horrível, eu não sou uma pessoa nada negativa, portanto, eu vejo sempre muitas coisas de forma bastante positiva e tudo o que é menos bom, eu tento retirar o máximo que consigo como uma aprendizagem. Entrando, estou aqui na minha cozinha a fazer este vídeo de fim de ano e o ano passado eu nem sequer morava nesta casa, imaginem, o ano passado eu posso dizer que trabalhei muito mesmo, em 2017 foi um ano que eu trabalhei imenso, viajei muito, fiz montos de parcerias, trabalhei com muitas marcas, trabalhei, trabalhei mesmo muito e sinto que foi um ano muito positivo a nível profissional e agora em 2018 sinto que o balanço entre o profissional e o pessoal ficou bastante equilibrado, mas obviamente que o nível pessoal foi muito mais uma concretização, foi muito mais um sono que eu atingi, apesar do ano passado também ter lançado uma revista e ter concretizado um sonho, isso não é sequer comparável a um bebê, não é? Eu sinto que este ano falei muito sobre a minha gravidez, sobre maternidade, sobre o pós-parto, sinto que falei muito nisso e acabei por deixar o meu foco principal deste canal, que é moda, beleza, lifestyle, um bocadinho de parte, aliás, nota-se por minha cara, hoje que nem sequer tenho o cabelo ainda seco, que isso ficou um bocadinho de lado porque no fundo acabei por dar um modo completamente diferente aqui ao meu canal, porque era inevitável, era inevitável de repente deixar de falar, pelo menos para mim, de falar naquilo que estava acontecendo no meu dia a dia, que era a maternidade, o pós-parto e todas essas envolventes e de repente continuaram a falar de moda, beleza, aliás, eu nem tinha, não tinha sequer capacidade neste ano para falar muito de parte de tanto moda, tipo, como é que eu fazia mais a parte de moda que eu tanto adoro. Poderia ter feito, sim, talvez na próxima gravidez eu já saiba melhor aquilo que me espera, por isso vamos ver, mas este ano dediquei-o à minha família, à construção da minha família e não tanto à minha carreira enquanto influenciadora digital, enquanto youtuber, instagramer, whatever, que isto agora tem centenas de milhares de nomes, e acabei por fazer mais aquilo que me apeteceu realmente fazer este ano, eu fiz, e sinto-me muito concretizada, e eu acho que isso é muito importante também passar-vos que não deixem para trás os vossos sonhos pessoais em prol dos profissionais, porque não tenham medo de arriscar em prol da parte pessoal, por uma simples razão, a parte pessoal vai-vos dar muito mais gozo do que a parte profissional. Imaginem, se me dissessem assim, olha, no próximo ano vais aos maiores desfiles de moda, vais aos melhores eventos internacionais, vais, sei lá, fazer tudo e mais alguma coisa, campanhas, disto, daquilo, daquilo outro, vais aumentar imenso a nível de subscritores e de seguidores e blá blá blás, mas não podes ter um bebê, aquele bebê que tu tanto planejas não vais poder ter nos próximos dois anos. Se estes não estivessem em cima da mesa, eu optaria sem dúvida por ter o bebê e não ter a parte profissional, porque o que me deixa mais realizada, pelo menos a mim, eu acho que no fundo também um bocadinho há uma parte das pessoas, é nós sermos realizados pessoalmente. Se nós nos sentimos concretizados a nível pessoal, muito rapidamente vamos conseguir fazer um up gigante na parte profissional. Obviamente que eu tive quase um ano dedicada à parte da maternidade, foi desde setembro do ano passado, que foi quando eu engravidei, até setembro deste ano, que foi a partir do momento em que ela começou a dormir seguido. Tive um ano muito, muito dedicada a esta fase mais pessoal, mas para isso é que servem as licenças de maternidade, que os comuns dos mortais têm. Eu, enquanto trabalhadora, por conta própria não tenho, quer dizer, eu tive no fundo, dei-me a mim própria esse tempo. Apesar de ter, obviamente, sempre o guia ao meu lado para me ajudar, porque nunca parei. Aliás, não tive nove meses sem estar aqui a fazer vídeos no Instagram ou no YouTube, ou com reuniões para fazer novas coisas, novos desafios. Por isso, sempre estive bastante ativa. Este teto a nível pessoal foi mesmo um estrondo de emoções. Eu não vos consigo explicar a enorme felicidade que é ver a minha filha crescer, a enorme felicidade que é quando ela acorda de manhã e eu olho para a cara dela, ela está com um sorriso a orelha a orelha, tipo, oh meu Deus, o que é isto? E, muito sinceramente, eu às vezes olho para ela e penso, como é que eu não tive um bebê antes? Mas, realmente, não era o meu timing. E, se não é também o vosso timing, não se sintam pressionados a isso. Mas, eu vim aqui fazer este vídeo só mesmo para deixar a minha declaração de... De como este ano foi tão positivo a nível pessoal, sem não ter deixado ao mesmo tempo a nível profissional, a minha carreira profissional para dar atrás, porque também saíram revistas, saiu uma nova mudança também da Maria Vaidosa Magazine e, para o ano, mais mudanças virão, com certeza, mas pronto, malta, vim cá só mesmo dizer que não deixem nunca a vossa vida pessoal em prol da vossa vida profissional, pelo menos eu falo por aquilo que vejo, por aquilo que eu sinto e, pronto, no entanto, uma coisa não inviabiliza a outra, não é por eu ter filhos, porque há muito esta história de, ah, agora não vou ter filhos porque não vou poder viajar, não vou poder fazer isto, não vou poder fazer aquilo. É mentira, tudo se pode fazer. Eu posso viajar com os meus filhos, obviamente que se calhar não vou para um sítio... Se calhar para começar, eu vou começar pela Europa, estou a perceber, e para uma cultura mais idêntica à nossa. Mas, é possível viajar, é possível fazer tudo com os nossos filhos. Imaginem, se for um fim de semana, ela pode ficar um fim de semana, ou com os avós, pode ficar, sei lá, não é obrigatório também vir comigo para todo lado, apesar de eu querer, obviamente. Acima de tudo, para mim, este ano foi um ano de conquistas, descobertas, acima de tudo, eu diria descobertas, porque foi uma descoberta. Descobri uma mãe em mim que eu não conhecia, então... É incrível, de repente, sei lá, preocupar-me com aquela coisinha fofa. É assim, eu já era mãe dos meus cães. Eu sei que não tem nada a ver, mas quem tem cães vai me entender. Se vocês têm cães e não têm filhos, vocês já são um bocadinho pais, ok? Porque eles são também dependentes de nós, de outra maneira, e também precisam da nossa atenção e carinho, portanto, e também precisam de ser educados. Por isso, quem já tem cãezinhos sabe o que é um bocadinho o que é ser mãe ou pai. Obviamente que há muitas pessoas que me perguntam como é que foi a adaptação dos cães com o bebê e vice-versa. Foi muito natural, os cães começaram a perceber que havia um novo bebê cá em casa, foram-se aproximando aos poucos, não foi logo desde pequeninos, eu agora já deixo a mandalela sentada no chão com os cães, mas sempre de olho, obviamente, porque não é que eu tenho em mente que eles mordam ou que façam alguma maldade, é mesmo porque os cães, sem querer, podem ser muito brutos. E ainda no outro dia, a Bennings, a estou a correr assim, ele levou a Madalena à frente, e a Madalena aqui para o lado, mas estava cheia de almofadas. Mas mesmo assim, ela assustou-se. Por isso, é preciso deixar que eles se adaptem e que se conheçam, e é muito bom ver a minha filha e os meus cães, tanto ser que eu adoro, tudo junto e a brincar e assim. E a nível pessoal, basicamente isto foi um ano de muita descoberta e de concretização. Pessoal, não sei o que vos diga mais sobre este ano, mas... Quero que saibam que vale-me muito a pena, muito a pena, fazermos aquilo que nos faz felizes e arriscarmos. Se eu, o ano passado, em agosto, junho do ano passado, achava que ia ser capaz de ter um bebê no ano a seguir, eu acho que não. Mas, eu sinto mesmo que cresci muito, durante toda a gravidez, foi todo um processo. Eu sinto que evoluí imenso como pessoa, como adulta. Acho que passei a ser mais... Passei a ser uma pessoa diferente. Não melhor nem pior, mas mais... Nem é responsável, o que eu quero dizer, porque eu sempre fui responsável. Mas passei a ver as coisas de outra maneira, talvez. E cresci, sinto que cresci. Por isso... Se vocês estão a pensar em ter bebês de próximo ano, vai ser um processo gradual. Tenho um bebês, vale muito a pena. E pronto, malta. Eu acho que vou só deixar aqui este vídeo hoje. Amanhã eu trago-vos o meu resumo do ano inteiro, para que vocês possam ver, como eu costumo fazer todos os anos. Este foi só um vídeo mais descontraído, porque estava literalmente aqui na cozinha a beber o meu café. Aí pensei, por que não gravar? E é isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste pequeno resumo, em formato de desabafo. Um grande beijinho a todos, e vemos-nos novamente amanhã. Beijinho! Tchau! 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 Oh, it is Christmas